Boa, boa, boa rapazes! Sejam bem-vindos aí, mano, para o segundo episódio de Resident Evil, mano. Esse jogo que tá... é sensacional, certo? Aqui a gente já viu, no outro vídeo não tinha nada. Aqui tem uma erva. A gente... A gente morreu, né, no outro vídeo, pro velho desgraçado ali. E agora temos que tentar ver como que vamos passar aqui, certo, mano? E seguir o jogo, né, rapaziada? Seguir essa história aí desse game lindo, mano. Que é um game muito top, muito foda, né? Esperamos que é uma munição. Esse aqui a gente já leu, o vídeo passado. O Abismo Revelado. Clive O'Brien. O'Brien O'Connor. Essa velha... Mano, essa velha ela é muito estranha, zé. Essa velha ela é muito estranha, mané. Não tem condição, mano. Ai, porra. Cuidado a puta. Vocês viram, mano? Vocês viram o velho ali, velho? Parece frágil, talvez possa quebrar. Ah, é que não dá, né, pra passar. Mano, deixa eu... Vou aumentar bem o fone pra me ouvir os passos desse camarada aí. Eu acho que é a nossa única palestra. A passagem é lá onde ele tava, mano. Tipo, faz... Faz o sentido, tá ligado, rapaziada? É o que a gente não fez no vídeo passado, mano. Que é esperar, tipo... Normalmente, tipo... Se ele veio por aquele corredor, a passagem é lá, entendeu? Que daí ele tá trancando e a gente tem que esperar ele sair pra nós passar por lá, mano. É... É a lógica da maioria dos jogos, né, pô. A gente só tem que esperar aqui, mano. Tô ficando quieto pra mim ouvir os passos dele, mano. Quando ele tiver pra cá, aí a gente rala, entendeu? Lá, tá vindo. Tá vindo. Você sabe o que eles dizem? Sou da sua família não, tio. Tá louco. Mano, vai riscar aí agora, pô. Eu ouvi o espaço dele aqui nessa porta aqui do lado, tá ligado? Não, agora tô... Tô ouvindo ele na esquerda, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Eu acho que ele entrou na porta lá, véi. É isso mesmo, acho que ele entrou ali, tá ligado? Ele não vai ter muito tempo, porque eu vou encontrar você e vou matar você. É isso mesmo, ele tinha entrado ali, pô. Uma ralada aqui agora. Opa. Chave. Acho que ele me viu, hein, mano. Tá vindo. Se ele me viu, eu tô fudido, hein, mano. Não tem nada. Caralho, mano. Só peguei uma chave, mano. Só não sei de onde que é, véi. Girou o que agora? Virou um lobo, é filhão? Não, daqui não... Não, daqui não parece ser. Tá faltando uma peça aqui, ó, mano. Não, vai ter que achar essa peça aqui pra fechar a cali, tá ligado? Dá uma analisada. Ele tá puto, hein, mano. Ele tá puto que não acha nóis. Rapaziada, o único lugar que tinha pra abrir era essa porta que tá trancada por dentro. Ele tá aqui dentro dessa sala, hein, mano. E aquela entradinha no chão lá, mano. Que que tava... Olha ele, pô. Gacha. Filho da puta. Não, não, não. Ai, filho da puta. Ah, que merda, mano. Caralho. Era pra ter passado agachado, mano. Essa merda. Fudeu com a minha perna, mano. Desgraçado. Olha que filho da puta, mano. Que merda que é isso aí, mano. Me dê esse antídoto aí, mano. Bagulho. Mara, filho da puta. Agora eu vou fugir, caralho. Vai tomar logo um perdido de mim, mano. Vai tomar logo um perdido. E aí, vai tomar logo um perdido de mim. Passar agachadinho aqui, mano. Caralho, ele me viu, mano. Vai. A chave. Caralho. Eu sou muito lento, mano. Meu Deus. Filho da puta. Foge, 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 foge. Desce pra garagem de novo, mano. Ah, não. Agora perdeu. Você está alone. Caralho, mano. Meu Deus, velho. Que tensão, mano. Que tenso, mano. Que tenso, mano. Bom, rapaziada. Voltando aí, mano. Eu dei um cortezinho aí, tá ligado? Só pra não ficar tão demorado, né, mano. Nós temos que esperar ele sair. Tudo de volta, né, mano. Camarada ali. E ele está vindo, hein, mano. Ethan. Nathan. Ethan. Desgramado, velho. O cara aí é um psicopata, mano. Esperar ele entrar na porta ali ainda, velho. Ah, eu entro na porta agora. Será que dá pra ir, velho? Será que dá pra ir, velho? Vai achar nada, filhão. Vai achar nada. Vai achar nada. É, velho, velho, velho. Agora dá pra ir, mano. Meio que na crocô. Caralho, eu não tenho que saber, mano. Corre, 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 corre. Agacha. É over, boy. Será que ele tá vindo? Acho que ele não vai voltar pra esse corredor. Ou vai, ou vai. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Aqui eu venho. Onde está meu little Ethan? Aqui eu venho. Tô com medo, velho. Tô com medo. Uhu! This is all too fun! O que é isso? Você não pode sair de mim, garoto! Olha ele, velho! Tá vindo ali! Caralho, vai, vai, vai! Rápido, rápido! Boa! Agora deu boa, hein, mano! Agora deu boa, hein! Vai, 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 vai! Vai, filho da mãe! Aeee! Caramba! Hihihi! Boa! Ai, caralho! Nossa senhora! Eu nunca fiz! Eu feliz, mano! Ai, caramba! Passei, mané! Passei, mané! Passei, mané! Vai, vai achar nunca! Vai achar nós nunca, filhão! Hihihi! Caralho! Vai, seu vacilão! Moeda antiga! Hihihi! Vai achar nós nunca! Sente o meu cheiro aí, então! Hihihi! 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 Caralho! Oh, tô vendo o passeleiro, hein, mano! Ah não, mas essa porta aqui tá trancada, né? Essa daqui, mano! Essa daqui é aquela porta lá do... Do outro lado lá que tá trancada e que a nossa abre por dentro! Uma caixa, uma gazua! Que que é isso? Gazua, mano! Ferramenta pra abrir fechaduras que é pra facilmente! Moeda antiga, comemorativa antiga! Bom, tá bom, né? Mapa! Pegamos um mapa! Como que fazemos pra abrir o mapa? Bom! Então nós estamos na lavanderia! Aqui... Não sei o que que é! Deve ser a garagem aqui... Não! Aqui é a garagem! Aqui nós não entramos na garagem ainda, né? Nós só chegamos até aqui! E a sala principal nós também não entramos na sala principal ainda! A casa do segundo andar da casa... Como eu faço pra olhar o segundo andar da casa, mano? Como eu faço pra... Aqui? Aqui! Caramba! O segundo andar tem muita coisa ainda também, mano! Segundo lugar tem muita coisa pra nós olhar ainda, velho! Quarto infantil! Carai! Quem que é as crianças que ficam nessa casa aqui, mano? Ó, uns saves! Bora dar uns saves aqui então, rapaziada! Ó, pra garantir, né, mano? Não tem que voltar tudo de novo! Eu tô agachado, hein? Fedem! Carai! Ó as meias dos camaradas, mano! Tá... Tá pior que a minha meia, mano! Minhas meias... Posso armazenar itens! Itens! Mas depois será que eu consigo pegar de volta, mano? Não, esse aqui eu quero armazenar! Quero armazenar esse aqui, quero armazenar essa moeda! Vou deixar esses aí armazenados! Vou deixar esses aí armazenados! Esse aqui eu quero deixar aqui! Ok! Hum... Fluido químico! Dá pra combinar com itens no meu inventário! Que pode ser combinado para criar itens! Não pode ser usado como está! Combinar... Com você! Tá! Kit... Ok! Hum... Hum... Essa caixinha nós olhamos! Será que tem mais alguma coisa? Não! Tem um telefone, né pô! Vamos ver se tem alguma coisa nesse telefone! Não! Sem fora de linha também, né? Normal! Normal! Mano, eu acho que nossa única opção é abrir essa porta aqui então, pô! Nós pegamos aquela... Aquela casu ali, mano! Tocou! Provavelmente dá pra abrir... Você fez bem, Ethan! Zoe, certo? E o que diabos é isso? Calma e escuta se você quiser ficar vivo! Você tem que sair daquela casa! Tem que ter um caminho para a sala principal! Ok! Oh! E a coisa na sua costa é um codex! Não perde-se! É importante! Eu amo o cara! É estranho aí, mano! Como ela sabe que eu tô com esse negócio no pulso! Sendo que quando cortaram não tava, hein mano! Ficar... Ficar na visão, mano! Nós temos que ir pra onde? Eita! Pra onde que é que ela falou? Sala principal! Então nós temos que seguir... Por aqui! E entrar aqui! Né! Ou... Tentar vir pra cá e entrar por aqui! Não acho que é por aqui! Porque pra cá... Não! Nós veio pra cá já, né? Nós veio nesse corredor! Eu não lembro que lugar que é esse daqui... Mas aqui deve ser alguma porta que a gente consiga abrir... Com essa... Cazu ali! Bom, então a gente tem que seguir... Tecnicamente por aqui! Um quadro de antes! Um quadro de antes! Essa porta aqui não é ainda que nós temos que achar a peça, né mano! Então tipo, provavelmente nós vai ter que... Não, mas pra cá também não é, pô! Deixa eu ver! Nossa! Mas também nós veio aqui embaixo, mano! Nós veio logo aqui embaixo! Deixa eu ver! Nós temos que entrar pra direita! Aqui é a porta principal! Não! Então a gente tem que vir por aqui mesmo! Caramba! Mas como que a gente vai ir por lá? Nossa! Vou ter que dar... Não lembro como eu faço pra pegar esse corredor ali, mano! Como eu faço pra ir lá! Deixa eu ver! Caramba! Eu não lembro, mano! Eu não vou chegar na sala principal, velho! Eu vou chegar na sala principal, velho! Agora, nós temos algumas chamadas sobre algumas pessoas que faltam. Você não entende! Eu tenho que sair daqui! Calma! Você não está ouvindo para mim! Tem pessoas loucas em casa que estão tentando me matar! Bem, ok! Deixa eu te dizer isso! Você não parece exatamente como você está jogando com a deck mesmo, ok? Você me engança? Olha, como eu disse, nós temos algumas pessoas que faltam algumas pessoas que faltam. E eu não posso dizer que um exigente como você pode não ser envolvido. Certo. Eu vou te dizer o que você quer. Certo. Agora, conhece-me na garagem. Nós vamos conversar ali. Ei, pera! Você tem que me dar a sua arma! Você deve ter lançado a sua arma. Olha! Oficial. Deputado. Certo. Deputado. Você quer ver o meu nome nas leituras? Ou você quer ser um herói e salvar a minha vida? Awww! Agora, gostei dessa frase, hein. Gostei. Deixou o delegado pensativo, mano. Um canivé? Um canivé? É. Já ajuda, né, mano. Contra uma pessoa normal. Contra esses loucos ali. Não ajuda, não. O que eu vou fazer com um canivé? Bom, chamo aqui pra garagem. Boa! Boa! Agora vamos conseguir quebrar os itens da minha capaquinha. Será que ele tá aqui andando aqui? Isso aí. Perguntaram aqui. Será que agora não é sair da casa agora? Temos que sair daqui. Primeiro, você precisa me dizer o que você tá fazendo aqui alone, no meio da noite. Eu? O que é você? Não, é meu trabalho. Você precisa fazer seu trabalho e me diga. Depois das minhas perguntas. Eu não poderia me esquecer se eu te disse. Estou tentando. Ei! Põe isso aí! Põe isso aí! Põe isso aí! Põe isso aí! A chave! Vou vazar, mano. Vou vazar, velho. Mano, eu tenho que pegar a arma de especial ali, velho. Vou centrar esse maluco aí. Vem! Vem! Toma aí! Quer mais um? Toma aí! Toma aí mais um então! Filho da puta! Mas tem que entrar... Vou vazar, mano. Vou pegar e vazar aqui, filho. Vou pegar e vazar aqui, filho. Oh, não! Você tá! Vou trocar! Eu vou trocar! Vem! Que desgraçado, mano! Filho da puta! Que poder que seja, mano! Caralho, tá acabando minha missão, mano! Desgranado! Me dirige mal, hein, mano! Me dirige mal, hein! Me dirige mal, hein! Me dirige mal, hein! Sai daí pra você ver! Se eu vou assim, não! Sai daí pra você ver! Se eu ver o que eu vou fazer com sempre! Não adianta atirar, pô! O cara não morre! Olha isso, mano! Tem mais quatro balas só, velho! Porra! Desgrama, velho! Acho que nós temos que adiantar entrar no carro primeiro, mano! Pra ficar fazendo isso ali com ele, tá ligado? Caralho, mano! Véio desgraçado! Ei! Temos que sair daqui! Agora, primeiro, você precisa me dizer o que você está fazendo dentro da noite! Eu? O que é você? Onde é meu trabalho? Você vai fazer o seu trabalho? Me diga! Respira minhas perguntas! Você não poderia me acreditar se eu lhe disse! Eu estou tentando! Ei! Põe essa porta! Põe essa porta! Vou pegar a porta! Espere! Ah! 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 E agora você tá fugindo, aqui acelera Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom Levanta aí Deu ruim, deu ruim, puta puta, sai desgraçado Fala, eu tô enxergando mais nada, eu tô enxergando mais nada agora Vamos terminar isso, você e eu Caralho, mano, ele é um louco E ó, esse vacilão Tá morto aí então, desgraçado Caralho, agora nós não conseguimos pegar a arma agora Peguei Peguei a gofzinha E agora, tem que ir pra onde agora, mano? É, o cara é o que, mano? Esse cara é imorrível, é, é imorrível, é, é imorrível Filho da puta É imorrível O cara é imortal, mano, é que desgramado, velho Desgramado, velho Caramba, mano, o cara é imortal, mano Pô, depois disso eu não duvido nada, hein, mano Esse cara se levantou Tudo queimado, mano Eu não duvido nada se ele tava vivo ainda, velho Tem que meter o pé daqui, mano Cadê a saída, mano? O que tem aqui nesse armário? Primeiro, socorro Vou pausar O que nós usamos antes lá, né Preciso de uma saída, alguma coisa, mano Cadê a saída daqui, velho? Aqui Nois, cara Caramba Ué, não dá pra subir não, velho Ah, tá Ué, que desgraçado, mano Ele mesmo se matou, mano Caralho, velho Quando eu acho Eu li certo, cara Tuxa de escopeta, mano Vamos pegar uma doze aqui, é Opa, opa Cancela, cancela, cancela Cancela Com o cavalinho daquela porta lá É isso aqui É isso aqui Aqui Agora conseguimos abrir aquela porta lá, então Será? Ah, voltamos na garagem Boa Agora conseguimos chegar à sala principal, então, né, mano Se der certo Se não tiver nem alguma outra coisa pra gente pegar, né, pô O que indicava era só faltar o cavalo aqui, mano Ah, aqui Caramba, né, já tá cheio de item já, hein, velho Já tá cheio de item Vixi Tira em mim, atira em mim Tá bom Tirei Ele bidiu, né Pólvora Moeda antiga Pra que que serve, será, essas moedas antigas, mano A gente já achou moeda pra caramba, já, mano Tá morto, hein, mano Acho que ele não tá morto, hein, mano Aquela menina, essa menina aí Pra começar Quem que é essa mulher aí, filhão Moeda antiga Ah, a gente tem que achar as outras três cabeças aqui também, mano Pra abrir essa porta Essa porta aqui deve ser alguma principal, então Vamos ver pra onde que vai essa porta É isso mesmo, ó Ela é a principal, acho que pra nós vazar daqui, mano Eu acho, não sei Bom, aqui também Será que conseguimos abrir pra isso? Não Caramba, a nossa tá cheio de item, hein, mano Pode ser inserida em balas Combine com o fluido químico Para criar munição de arma de mão Combinar com isso aqui Eu não tenho mais fluido químico Eu não tenho mais fluido químico, mano Bom Tá bom É, né Tá bom Você Ok Mais de 20 desaparecidos de dois anos São turistas Nômades Que que é isso, nômades, mano Nômades, nômades Não sei nem falar, mano Acredito-se que pelo menos 20 pessoas tenham desaparecido Por isso Eu não tenho que dizer que possa haver uma conexão entre os incidentes Planos foram feitos para aumentar os interrogatórios locais E expandir Aí que vamos estar nas dedicações Alissa Ashcroft Ashcroft 2016 Tem uma paradinha Não tem um item aqui Eita Tirei sem querer, mano Nós tem que achar algum bagulho Deixa eu ver É, nós tem que achar algum bagulho para fazer Para fazer a sombra dessa águia Ali Aí, ó Achamos o fluido Bora Bora coisar aqui agora, mano Vamos combinar aqui agora Na verdade, nós temos que combinar Esse daqui Nós temos que combinar Com a pólvora Combinar Aí, caramba Agora deu boa, hein Você fica aqui Na verdade, você fica aqui Na verdade, você fica aqui Isso aí Na verdade Eu vou dar um tiro Para não ficar Tá, boa Mas eu quero Mas eu queria ter gastado Ah, isso aqui é da escopeta Nossa, e eu achando que ia Coisa Não, mas tem vários lugares para explorar aqui embaixo Aí, ó Achou Agora vem, filhão Ah, legal Se eu pegar Eu não consigo devolver Então tá bom Como que eu faço para devolver Caralho, mano Que vacilo, hein Se eu pegar Eu não consigo devolver Que vacilo, hein Se eu pegar Eu não consigo devolver Eu não consigo sair Eu já falei Que essa velha é sinistra, mano Essa velha Ela é muito sinistra, mano Tipo, ela tá em todo canto E sempre dormindo E sai dormindo E... Não consigo abrir E sai dormindo E volta dormindo E... Cê dá doido Cê dá doido, tia Cê tá doida, tia Cê tá doida, tia Cê tá doida, tia Sua louca Sua louca Deixa eu usar aqui Não Mais uma erva Será que eu consigo combinar Essas ervas, mano Ah não Eles ficam todas juntas Mesa de sinuca Queria jogar uma sinuquinha Agora, hein, mano Agora eu queria jogar Uma sinuquinha, hein Isso aqui parece o... O livro do anime Fire e Tail Quem já assistiu Eu não vou pegar pólvora agora Eu não tenho fluido Vai ficar ali Só ocupando espaço, mano O que tem aqui? Não tem nada Tem um papel Leve aquele Hippie de merda Que pegamos na sala Para a área de processamento Marguerite Uma fita Da Mia Bora ler Bora ler Bora ler Bora ler Watch e assistir, né? Tá escrito Ethan, por favor assista Não sei o que é Se você... Se você encontrar Eu sei que eu não posso esperar nada de você Não depois o que aconteceu Não depois o que aconteceu Não depois o que eu fiz Mas eu só quero que você conheça Não foi eu Eu não sei o que aconteceu Caralho, será que eu... Eu tenho que controlar mesmo, mano? Caralho, será que eu... Eu tenho que controlar mesmo, mano? Caralho, cara Caralho Que da hora, velho Tendo que controlar ela, mano Que da hora, mano Fecharam essa porta ali, mano Caralho, mano O que eu tenho feito Para merecer isso Except abrir minha casa E te alimentar Ah? Dá pra ver Meio que Relance aqui Dá pra ver Se ela passar ali Eu não entendo Que tudo isso É uma coisa Não dá Caralho, ela tá vindo Agacha Cudeu, hein, mano Ela tá aqui nessa sala, mano Você tá doido Será que eu posso sair, mano? Não, não Não, não Não come aqui Não, não Não posso não, mano Caralho Caralho Achei que ela ia vir aqui, mano Dá pra ver Foi parar Tá dando pra ver Ali, ó Vocês estão vendo Ali Agastando Na frestinha Ali Isso Eu vou te ensinar A meus filhos E fertilizar o jardim Com o que foi deixado Bom, bora seguindo aqui então Rapaziadinha Eu acho que A velha já foi embora Já podemos se levantar Tem que fazer a sombra Que caralho, mano Eu me lembrei agora Agora eu tô aqui me lembrando Que a gente não fez Aquela outra sombra lá, né, véi A da Aquela sombra lá de antes lá, pô A gente não fez, mano Como que eu faço isso aqui, pô? É, com certeza Não dá, sim Caralho, véi Como que eu vou mexer isso aqui, pô? Hum Ave Maria, mano Opa Aqui, aqui, aqui Assim Tentar Boa Abriu a porta Pra nós seguir E, mano Eu acho que é super importante Nós fazemos aquela 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 foto lá, mano Aquela foto Pô Foi essa a porta que abriu? Foi Aquela Nós fazemos aquela Aquela sombra lá, mano Do começo lá Aquela sombra daquela águia, tá ligado? Eu acho que muito importante Acho que deve ser muito importante A gente fazer, mano Mas agora eu não sei, pô Isso aqui já tá acabando Eu não sei Eu não sei, mano Vamos ter que ver Que caralho, mano Que sinistro Ela tá aqui, ela tá aqui Ela tá aqui Abriu o mapa sem querer Pai da puta Véia desgraçada, mano Porra Caralho Dei mole Dei mole Acho que eu tenho que me esconder aqui Acho que eu tenho que me esconder E quando ela passar Eu vou vazar pra lá, tá ligado? O que você tem que fazer É acertar A sua f*** Tem que vazar lá pro outro lado Lá, mano Ai, ó Aí, tá ligado Agora vazar Merda Fechou Agora fodeu, mano Agora tá tudo escuro, mano Agora fodeu Foi o boi que acorda Agora foi o boi que acorda Onde você acha que você vai? Não Oh, oh, oh Even, even, please Help me Even, help me Não Não Essa velha é sinistra também, mano Você tá doida, mano Nossa senhora, essa velha Ela é muito feia, mano O que eles fizeram com a minha? Caralho O que vocês fizeram com a minha? Boa pergunta Nossa sala que a gente já explorou Não Talvez não temos explorado tão bem, né? Não Tem nada Caralho, tá um barulhinho chato, hein, mano Tem uma escopeta na outra sala Mais munição É o que nós precisamos Bom Deixa eu ver Bom, bora voltar pra cá, mano Bora voltar pra cá, mano Bora tentar desvendar aquela sombra lá, pô Que nós tinha que ter Caralho, que susto essa velha, mano Que nós tinha que ter feito antes, mano Que deve ter alguma coisa aqui por baixo, pô Que nós tem que fazer aquela sombra lá, mano Agora me bateu uma amnésia Eu não lembro se nós viemos aqui pra cá ou não Ah Aqui é a sala normal, né, pô Tô chato Aqui eu já tinha abrido Que foi onde eu quebrei o bichinho lá antes, né, não Entendi o telefone Certo Relógio Pá, então deve ser pra cá, mano Não, pra cá é a escopeta Bom Então não sei, mano Ó, pegamos um relógio Será que agora eu consigo colocar esse Esse relógio aqui? Não Com certeza não é Porra Aí é foda, né, pô Aí é foda Caralho, mano Será que deve estar lá pra cima, mano? Tô sentindo que tô deixando passar alguma coisa Aqui nessa sala Caralho, mano Ó o negócio lá do começo do jogo lá, mano Da intro A intro do game Massa Bom Eu acho que a gente tem que subir mesmo, velho Porque aqui não tem mais nada Subir aqui Essa porta abre Não abre Bom Nós só temos um caminho Que é esse daqui Aqui nós podemos vir pra direita Aqui nós já tava antes, né Ou não É, aqui nós já tava Caralho Tem gente aqui Lá embaixo, mano Pessoas lá embaixo Atenção Descendo um item pra usar Eu consigo abrir com isso aqui Consigo Cartuchos de escopeta Eu vou pegar, mano Por mais que eu ache que eu vou ter que jogar fora Se a gente encontrar mais algum item Porque, olha A gente só tem mais um espaço pra item Caramba, mano É muito pequenos espaços pra item também Fuído químico Eu não vou pegar agora Muito pequenos espaços pra item também, velho Sua porta abre Abre Nós não achamos nada pra fazer Aquela sombra lá, mano Algum Mais moeda antiga Caramba Sua porta aqui abre Caramba Sumiu Minha paradinha lá Sumiu, velho Fica uma faca nesse pacão Nesse capacete Aqui Tem uma porta ali Bora entrar pra cá, mano A gente tentar ver o que Tem nessa Ah, mas essa porta aqui Não dá pra entrar, né Pô Caramba Caramba, velho Caramba Aqui é o banheiro Que a gente já passou Antes já, pô Ah, é que a gente volta Na Na sala normal, né, mano Aqui é o negócio lá do save Bom Alguma parada aqui Nessa sala aqui Pro baixo, mano Atira em mim Atira em mim Já atiramos Suas portas Eu tô deixando passar Alguma coisa, mano Tô deixando passar Alguma coisa, velho Caramba, velho Eu não faço ideia do que seja Eu não faço ideia do que seja Eu não faço ideia do que seja Aqui é o que seja Eu não faço ideia do que seja Eu não faço ideia do que seja Eu não faço ideia do que seja Tudo Caramba Cara, velho Isso aqui tem que ser feito, mano O que é que tem que ser feito, velho Bom, vamos subir aqui de volta então, pô. Nós temos que achar alguma coisa, mano. Alguma coisa que tá... Que nós temos que achar e não estamos achando, pô. A velha não... Ajuda com o nada também. Nada aqui. Eu tenho uma foto aqui da mina. Aqui não tem nada. Nessa porta não conseguimos entrar. Capacete. Dá uma analisada no mapa, rapaziadinho. Rapaziadinho. Mano. Rapaziada, eu tive que pesquisar, mano. E eu deixei passar um bagulho, velho. Eu deixei passar isso aqui, mano. Eu deixei passar isso aqui, velho. Eu tenho que voltar muito longe, mano. Eu tenho que voltar muito longe, mano. Caramba, velho. Eu tenho que voltar, tipo, muito longe, meu. Não, mentira, gente. Eu não tenho que fazer isso, não, mano. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso aqui. rapaziada do mal, rapaziada do mal nós sabemos o que temos que fazer nós sabemos não sabemos esse lado aqui, a gente já veio pra esse lado já veio né abaixou a água estatuetas de madeira caramba, mano, o que é essa estatuetas de madeira? uma escultura de forma estranha de madeira caralho 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 a minha menina está nos dando uma bela e este bela está sempre com mim Foge, 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 foge. Como você pode ver, a família é apenas uma parte de uma vida. O que, em uma palavra, significa... Não se preocupe, eu ainda estou aqui. Você está perdendo seu tempo. Eu acho que nessa sala aqui ele não entra, mano. Não, deve entrar, né? Porque se não, também ele não... Ele não estava lá antes, lá no... Se não, ele não estava lá antes no negócio lá, né, pô? Mas a chama aqui, mano. Acho que é isso mesmo, pô. Mas é agora, mano. Como que eu vou fazer isso? Aqui. Boa, caramba. Liberamos mais uma porta. Nossa, que susto que eu tomei da minha sombra, mano. Que susto que eu tomei da minha sombra, velho. Meu Deus, mano. Que susto, velho. Bom. Agora estamos aqui. Vamos ter que explorar direito isso aqui, mano. Achei que... Fui eu que fiz esse barulho? Será? Fluido químico na geladeira, mano. De novo isso aí, mano. Vou facar o C, caralho. Que que é? Pisiquitimulantes? Que que é isso, mano? E mede que a gusto sentindo esteja facilitando a detectação de itens. Será que eu devo usar, mano, isso ali? Uma erva. Será que eu devo usar, mano? Eu sei que eu tô com... Muita coisa no meu... No meu inventário, mano. Tô com muita coisa, velho. Tô com muita coisa, hein, velho. Daqui foi onde que nós veio. Nós veio daqui, né? Beleza. A porta abre. Abre. Que é isso aqui. Selecione um item para abrir. E nós... Será que isso aqui? Não. Com certeza não abre. Bom. Desocupando o marido e a esposa. Lucas é um maldito idiota. Bom. O que é isso aqui? Outra caixa. Tá bom. Não precisava ter abrido isso aí. Mais uma moeda antiga. Eu sei que eu tô catando todas as moedas dessa casa, mano. Nossa. Eu tô literalmente com o meu estoque todo cheio, mano. Essa pólvora eu vou jogar fora, velho. Por que... Acho que a gente não vai precisar usar. E... Também... Hum... Eu tô achando que a gente tem que usar aquela paradinha lá, hein, mano. Dos itens, rapaziada. Pra achar mais itens, mano. Tem uma coisa aqui por baixo? Não. Entendeu, mano? Porque eu tô achando que a gente já deveria ter achado, mano. Aquelas cabeças de lobo lá, pô. Porque... Eu acredito que aquela porta seja uma das principais. Que a gente tem que conseguir o jogo nela. Mas até agora eu não achamos nada. Filha da puta. Paralho, mano. Que bicho que é esse, velho? Será que ele dropa item? Não. Dropou nenhum item, não, mano. Eu acho que deve ser pra cá, né, pô. Porta com o escorpião. Bom. Munição. Aí, achamos uma paradinha pra guardar os itens, mano. Então, bora guardar essas oito balas. Essas oito munição aqui. Você pra cá, você... Pra cá, você aqui. Vamos guardar essas moedas antigas. Cinco. Vamos guardar essas munições de escopeta. Vamos guardar esse... Fita de áudio. Vamos guardar algumas ervas. Guardar... Vou ficar só com duas. Tá bom. Esse pêndulo. Sala de estar, mano. Esse pêndulo, nós temos que colocar em alguma sala de estar. Cadê a sala de estar, pô? Nossa, tá aqui no fundo a sala de estar, mano. Nós temos que voltar lá e colocar lá esse pêndulo, velho. Bom. O que que tem aqui? Aqui que tem nada. Bom, rapaziada. Vou... Encerrando esse vídeo por aqui. Vou dar uns saves. Vamos dar uns saves. E é isso, mano. Deixa o likezão. Se inscreve aí pra fortalecer, certo, mano? Próximo vídeo a gente volta aí, mano. Vendo o que a gente tem que fazer e tudo mais. E a gente vai ter que voltar lá na sala de estar pra colocar esse pêndulo, né, mano? Que tá escrito nele sala de estar. Então deve ter alguma... Deve ter alguma razão por tá... Por nós ter pegado ele e tá escrito sala de estar nele. É uma instrução que o jogo tá dando pra nós, né? E... Então vamos tá voltando lá, mano. Vamos tá voltando lá, colocando lá, ver o que que a gente consegue fazer. E é isso, mano. Certo? Valeu, rapaziada. É nóis, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui.